E aí galera do Pirador Games aqui e no vídeo de hoje nós estamos aqui para trazer um vídeo ter um mapa da oficina aqui no CSGO e esse vídeo aqui vai ser narrado por cima porque o Shadowplay não gravou a minha voz, então infelizmente vai ser uma narração, vai ficar meio complicado o link do mapa que a gente vai entrar vai estar aí na descrição e só bora o nome do mapa é Knipe Lab 2, ok e no vídeo em si eu pensei que estava gravando a minha voz mas não estava, eu não entendi porque, mas não era por causa do meu computador que fofou algo do gênero porque eu gravei uma parte do vídeo, é dois vídeos em um, talvez o vídeo entrando no mapa da oficina e tudo mais, tem um vídeo aí no card, por isso que eu estava faltando um vídeo de outras facas, quer dizer, tem um outro jeito que eu conseguiria as facas só que jogando com os botes e pegando as facas por comando, ok? Bom, nessa parte eu não me lembro muito bem o que eu estava falando, mas eu acho que era em relação a explicar, eu estava me enrolando né, antes de entrar no mapa, era tipo, em relação a falar no vídeo que eu fiz ali no card, que está no card, simplesmente foi a possibilidade de jogar com os botes nesse caso, nesse mapa aqui, não vai dar para jogar com os botes, tem os botes, mas não vai dar para jogar, ok? esses são os mapas da oficina, agora eu vou ensinar vocês a como entrar, quer dizer, como inscrever-se né, no mapa para aparecer no game de vocês, no jogo de vocês e no CS5, bom galera, estou aqui só para mostrar para vocês como entrar então no mapa da oficina tá, vou pegar aqui o link, beleza, acessar a página, daí não vai estar com a sessão iniciada, vou apertar aqui e eu já volto, bom galera, agora que está iniciado tá, eu tô com a minha conta secundária tá, então é só para mostrar aqui ó, esse então é o nome do mapa, vocês vão aqui ó, inscrever-se e GG, é só entrar no mapa, eu entrei aqui, não entre no lado TR tá, o lado TR não tem acesso às facas, então tive que mudar aqui para o CT, e aí tá todas as facas, e aí tá todas as facas tranquilonas, então não escolha o TR, escolha o CT aqui para pegar essas facas, nessa parte fudeu, porque o meu cachorro mijou, eu tive que dar o acesso ali pra ele, dei o acesso ali, ele começou a mijar, sentiu um cheiro forte, olhei pro lado, e daí ele não tava lá, eu olhei pro meu outro lado, ele tava lá e eu tive que dar acesso, então vamos começar então a mostrar as facas, primeira faca então é ursos, minha double adaga, ou é só adagas, não sei, ok, esse bot aí ficou bugado, eu aproveitei que ficou bugado naquele, pra mostrar animaçãozinha 39, resetei, eu tava meio bugado, pra ver se o bot aí ó, desbugou, provavelmente porque eu tava perto dele, a Talon, que é uma faca bem bacana, parece um pouquinho a Tanfish, gosto bastante dessa faca, só relembrando pra que os bots são, tipo se eu entro no modo DTR, no lado do TR, isso é considerado um bot, por isso que você não tem acesso às facas, ok? Bom, vamos continuar, eu tô explicando aí que realmente, se você deram um bot desse lado, vou fazer uma animação de novo da Talon, virando aí, totalmente louco, esse aqui é outra, a Hs, a navaja, a ursos, a adaga, o double adagas, Boa adagas, a flip fantasma, tá, esse daí, é do evento Halloween, que teve essa faca aí, só que eu não sei se esse evento do Halloween é, tipo, só no evento, A gente teve aí também, a faca do, a faca dourada do CT, a estileto, navaja, a M9, baianeta, né, ou só a M9, bem bacana essa faca, gosto do detalhe dela, A gente tá, ele perto do cabo, que é tipo, um, um, um globo, não sei dizer, acho muito bacana esse detalhe, que é tipo, um globo, depois ele tem novamente, então, bot, sacaram-bit, a hunt, mas não sei pronunciar direito, mas a faca é caçador em português, ali no, ali na minha frente, eu não mostrei ainda, mas, é um negócio para trocar um cenário, para a gut, Inclusive essa foi minha unica faca no CSGO, que hoje em dia eu acho que não vou comprar do que é muito caro. Tem uma pipaça aqui de bot, que é um flip normal, tem a falchon, e a animação da falchon é uma das que eu mais gosto. Aí eu estou meio bugado, falando que tipo nas costas era mais fácil morrer do que na frente. A Butterfly, essa faca que muita gente quer ter e é muito bonita, essa daí eu esqueci o nome, mas eu não gosto muito dela, então é isso aí, só mostrar a animação, a animação é um nome ruim, na verdade eu não gosto, uma baioneta, baioneta bem bacana, do jeito que pega no início é muito foda. Agora vai ser quatro facas que eu não sei o nome, tá? Essas quatro facas aí eu não gostei, sinceramente eu não gostei. Eu acho que é sobrevivente, tá? Em português eu quero dizer sobrevivente, 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 as quatro facas eu nunca vi alguém falar e também são muito feia. Eu gostei dessa animaçãozinha, essa daí tem uma animação bem melhor do que eu peguei das quatro. Assim, as animações delas até que são bonitinhas, mas as facas em si eu não gosto muito, mas nessa parte de ficar com o dedo é bem bacana, aí eu me machuquei com essa faca, foi bacana essa animação de se machucar, mas a faca em si é uma faca que é meio simples, então eu não gosto muito dessa faca não. Assim se eu fregasse, aí eu tentava uns soquinhos aqui, dá pra segurar com o botão direito, segurar com o botão direito dá esse soco carregado e com o esquerdo dá uns soquinhos normais, olha eu explicando aqui, segurando com o direito, pá, carrega. E também tem a faca do CT e do TR, e a faca clássica, essa faca bem bacana. É, a faca clássica sim eu acho muito bonita, na verdade, na maioria das facas novas eu não acho muito bonita, tirando tipo a Talon, a Talon eu acho muito bonitita, e eu acho que só a Talon mesmo assim, aí eu mostrei como trocar, até uma travadinha agora, só que é bonitinho, alguns cenários que tem nesse mapa da oficina, ali eu disse mais ou menos na hora aqui, é pra mandar o céu, até preto, só um cenário preto, e é isso aí, muito bacana. Essas quatro facas de novo que eu tô pegando aí, vou pegar e aproveitar e fazer as animações das facas de novo, que provavelmente eu não fiz dessas aí, eu não sei se ele já tinha feito, esse daí eu não tinha feito, no caso eu desfacar os caras né, eu não sei se ele tinha feito a animação dele, como eu queria pegar a faca de cara, especionar que eu não fiz, eu especionei logo aqui não, mas esse tipo de faca não muda muito quando inspecionar. Agora, nesse último bot, eu meti o louco, também meti o louco no mapa aí, um louco que eu realmente nesse último bot era de tentar acertar um HS, porque não tem mira, vocês perceberam que não tem a desgraça da mira, acertei, cheguei perto, viu que parecia um batom, velho, olha ó, parece um batom todo sanguinário, matei ele, só que essa kill aí foi tão rápida do mapa nem me descontar, se é louco, então esse foi o vídeo, valeu, falou e até a próxima.